Você já conhece o projeto Parto Adequado? O projeto foi idealizado como uma iniciativa para melhorar a assistência obstétrica no Brasil, reduzir as taxas de cesáreas desnecessárias e promover a humanização da assistência ao parto. O projeto aconteceu por uma parceria entre a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Institute for Healthcare Improvement, que é um órgão americano que visa promover melhorias nos sistemas de saúde ao redor do mundo, e o Hospital Albert Einstein, que lidera a parte científica do projeto. A primeira fase do projeto teve adesão de 35 hospitais no Brasil, e depois de 18 meses foram evitadas cerca de 10 mil cesáreas desnecessárias. A fase 2 já está em andamento e tem 136 maternidades no país, e mais de 68 operadoras de planos de saúde interessadas no projeto. A Febrasgo atualmente formalizou o apoio e a parceria ao projeto Parto Adequado. Em breve serão divulgados muitos conteúdos sobre o parto adequado, incluindo os protocolos de conduta médica, que ficarão disponíveis no novo portal da Febrasgo para os associados. Então, fique atento ao site da Febrasgo e às nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Legenda Adriana Zanotto